Sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. E hoje estamos aqui para vermos o tão aguardado vídeo de Eloy Casagrande no Slipknot. Estou falando dos famosos vídeos que o Batera sempre gravava quando estava tocando com Sepultura. Este vídeo mostra Eloy tocando como nunca, com um desempenho surreal e avassalador, onde suas notas agressiva acompanhada de suas Ghost Notes dão um brilho extraordinário para a banda Slipknot. Estão preparados? Então, sem mais delongas, bora para o vídeo! Sejam bem-vindos! Cara, é mesmo impressionante ver Eloy tocando. E saber que agora ele faz parte de uma das maiores bandas de metal do mundo, nos dá a sensação de ter ganhado a Copa do Mundo, não é mesmo? Sua expressividade musical está moldando a linguagem musical da banda. Acho que os bateristas de bandas cover do Slipknot terão uma grande missão pela frente ao tentarem executar essas novas performances. E você, o que achou deste vídeo? Eloy está digno de ser considerado o melhor baterista do Slipknot, ou ele apenas está fazendo cover dos outros ex-bateristas? Deixe sua opinião nos comentários! Eu muito obrigado e eu vou ficando por aqui! Nos vemos no próximo vídeo! Até mais!